Salve rapaziada, mano, você quer matar muito no Free Fire, quer pular mais rápido, quer mirar mais rápido, quer ter uma vantagem maior sobre os outros jogadores? Velho, eu tenho uma solução pra você agora, tem uma loja que tá dando um gamepad de graça, velho, é isso mesmo, de graça É só você pagar o frete pra ele chegar na sua casa, mano, o gamepad tá de graça, tá insano Mano, é o primeiro link da descrição, só você clicar no primeiro link da descrição Só que tem um pequeno problema, rapaziada, tem muito pouco disponível, então você tem que ir lá agora, velho, agora É isso, tamo junto, é nóis, bora pro vídeo, corre lá doidão, bagulho tá de graça, doidão, corre lá Deixa o like aí, hein, doidão, que não deixar o like vai ter dado a cabeça Não, tá aqui Na árvore aqui, ó Colocou gelo Mano, ai Boa, moleque Família, vocês gostou dessa, né, tropa Vai, level Vai, granadinha vai virar pra tu Virou a bundinha Só arregaçar agora Já dei dano Pra pegar aquela aqui, que eu dei 9 Mano, assim Eu dei 9 de P40 nele no alto E de ver a kill Aqui na sala aqui, mano Aqui na sala, aqui, mano Eu acho que não tem ninguém aqui que não vive de jogar Free Fire, velho Bob Zica Será, eu acho que só ele que joga com o próprio Bob Zica, manda teu ID aí, mano Que eu vou, eu vou sair aqui, tu joga no meu lugar E eu vou ficar telespectando você jogar Manda o teu ID aí, ô Bob Zica Manda aí, Bob Zica Manda o ID aí, ô Bob Zica Não, eu quero ver se Bob Zica jogar Vamos ver se ele é o brabo Cadê, Bob Zica? Manda aí, meu parceiro O ID aí Tô olhando o chat aqui Vou botar tu pra jogar Mas se tu não for mestre, eu não vou deixar jogar, não Tem que, tem que Tem que dar pra representar Ponto de equilíbrio Bota a música no seu live Calma aí, Odison Se mete aqui, não, Odison Pelo amor de Deus Ah, não, caralho, mané Que isso, pô Que que não dá certo Caramba, pô Ponto de equilíbrio é pra tu que gosta, pô De fumar uma parada Ficar tranquilão Eu sou, mano, eu sou de exposição Eu sou jogador caro Jogador brigão Cadê o Bob Zica? Sumiu, Bob Zica? Cadê o telo pra tu, mano? Tá me criticando aí Eu telo pra tu, meu parceiro Cadê ele? Ih, Bob Zica não apareceu não, rapaziada Não, o cara tá me xingando Falando um monte de besteira aí, mano Eu telo pra tu jogar, mano Eu tô aqui pra fazer live, pô Tô aqui pra tu ficar me xingando aí não, meu parceiro Se quiser jogar, tu joga aqui, ô Bob Zica Cadê ele? Ele sumiu, mano E aqui comigo é assim, mano Eu não sou esses caras aí que cês assistem Que fica fazendo mediazinha Dizendo que há, que não sei o quê Se eu tiver que falar, eu falo, mano Minha carreira sempre foi assim, pô Eu sempre... Minha trajetória no Free Fire sempre foi assim, mano Se tiver que falar alguma coisa, eu sempre falo Eu não me amarra nada, não, pô Vocês gostam desse meu jeito aí Então eu tenho que manter a vida inteira Fala, Tô, Hudson Ó, o carro vindo rodando aí Tá o level, mano Sabe regar esses caras aí, doido Eu avisei, velho O level, como é que vem aí? Um salvador mestre Bora lá, galerinha Bora lá, turminha do mobile Piozinho mobile Nô, mano Aí trolou Ô, Bita O que é? O cara vindo no soco, viado Nô, mano Não sei fazer nada, velho Ah, velho Eu sou um boot, velho Nô, mano Eu sou um boot, mano Vou jogar em off, família Porque, não, mano Nô, mano Alguém me ajuda, velho Pio boot, mano Se eu fosse boot Se eu fosse boot, eu estaria no pé, mano Mas aí tá travando meu jogo, hein Ah, aí não vale, mano Aqui tá travando Ó, ó, ó Ah, não Aí trolou Sai do emulador pra parar de travar Vou pro celular e começo a travar Tô vai tomar um Tô vai tomar um Relaxa, galera Relaxa, relaxa Vou pegar o jeito Calma, tô pegando Bagacei, bagacei Tá do outro lado Aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Bagacei de novo Já era Tá miado Matei Quadra kill de novo, Bita De novo É disso que eu tô falando, mano Passar pelo cantinho aqui, mano Não, os caras tão lá em cima Matei três lá, mano Nó, véio Olha isso, Bita Me assiste jogar o Bita Você precisa de aulas, o Bita Nó, mano Aí trolou Cuidado que tá os três ali em cima, general Tá os três aí, mano Vambora, vambora Vem, general Joga um junto comigo Bagacei um Tem outro Bagacei o outro Tem mais um Bagacei mais um Bagacei o outro Nossa Caralho 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 Aí, ó Que isso, doido Que isso Oxe, ele não morre não Ele não morre não Ele não morre não Eu vou correr Que isso, doido Não, ele não morre não Não, salveu aqui Salveu aqui Vai tomar a capa, seu bosta Cara, me trancou de novo Fugido A galera do chat aqui tá falando Shadowhunters É bom demais Shadowhunters Não vou assistir não Fico procurando na Netflix Pra dizer a verdade Eu fui no Coloquei anime Animes da Netflix Que isso é High Seis mais Galera, o Nobru já é contratado Rapaziada Não dá pra contratar Porque a gente já é contratado, mano Eita, voltou Chegar em casa Fazer um sexo Não, você chegar em casa, mano Do jeito que eu tô aqui Eu já chego em casa Mentira, cara Não broca Não broca tem uma semana já Tu não broca Tu não broca Tem uma semana já O cara faz 15 horas de live, mano Falando que eu não broco, mano Que que você tá falando aí, cara Mas aí, Udys Ó, vou te ensinar o macete Aí quando tu vai deitar Quando tu vai deitar Você não aguenta não Udys, eu faço live sentado, mano Você não tá preparado, será Ah, eu acho que o Udys é virgem, mano Na moral Mano, o cara faz 15 horas de live, mano Eu acho que o cara é virgem Udys, na moral Vou te falar agora Papo de irmão mesmo agora Na moral, sem zoar Se eu te comer agora Agora Você não sai do meu portão Vai querer se mudar pro Rio Vai querer mandar mensagem de bom dia Perguntar se eu tô bem Pegar mestre pra mim na temporada Vai fazer tudo Eita 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 Bora O cara vai pular Ó Que lixo Mano, o cara é muito ruim, velho Valeu, papo I keep on working, got purpose and worth Music's my cure and this world is my purse Get rid of this curse with every reverse Poço a bit Postal bem Mas